Estudantes universitários do Brasil estarão reunidos em setembro para enfrentar desafios do Reúne Challenge. Serão quatro dias de competição para estimular o empreendedorismo e a inovação. É sobre essa iniciativa que falaremos hoje no programa Santa Inovação, que começa agora, aqui na TVA. Alunos de diferentes universidades estarão construindo soluções criativas para vencer desafios. É o Reúne Challenge, um evento que em quatro edições acumula mais de mil participantes, de 100 equipes e de 85 instituições de ensino. Neste ano, a competição será 100% presencial em Lages, aqui na Serra Catarinense. Para contar todos os detalhes desse evento, a gente recebe aqui de maneira remota o Salomão Ainec Jr., ele que é Head de Programas e Ações do Orion Park, coordenador do Reúne Challenge, professor universitário especialista em desenvolvimento regional e também com MBA em inovação. Salomão, muito bem-vindo ao programa Santa Inovação. E aí, pessoal, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Bacana, Salomão. Já vamos começar aqui, então, o programa tentando entender um pouquinho e também passando para o pessoal de casa, como é que começou o Reúne Challenge, né? Como tiveram essa ideia de evento, com essas características? Ah, que legal. Bom, o Reúne Challenge, ele nasceu em 2016 dentro de uma universidade, porque a gente notou que o que era falado sobre empreendedorismo lá dentro da academia não condizia muito com a realidade do mercado. Eu costumo dizer que dentro da academia você não tem uma matéria de boleto 1, perdi meu sócio, meu funcionário não veio trabalhar, então não tem como você passar de verdade a vivência do que é viver de verdade empreendedorismo fazendo um business model canvas em uma matéria aleatória lá na faculdade. Então, partindo dessa necessidade que a gente entendeu que tinha essa falta dentro da academia, a gente resolveu criar o Reúne, que lá no início ele nasceu só com algumas mentorias, na época a gente nem chamava de mentoria, era um acompanhamento que os empreendedores mais velhos faziam com a galera universitária, e aí depois a gente acabou criando o Reúne Experience, que é uma imersão dentro da universidade, e aí na sequência também o Reúne Challenge. Salomão, você falou, deu até um insight aqui, muita gente que trabalha na iniciativa privada, como CLT, tem essa visão, principalmente o mais jovem, de que quando virar chefe as coisas vão ficar mais fáceis, não é bem por aí, né? A gente acaba trabalhando muito mais como empreendedor do que um colaborador. É verdade, tem essa visão errada aí de que empreender é, ah, eu sou meu próprio chefe, eu que mando nos meus horários, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Na verdade, quando você abre um negócio, abre uma empresa, você tem um cliente muito mais chato, né? Que é o cara que vai estar pagando de verdade para você, e às vezes ele até vai demorar para fazer o pagamento e tudo mais, então a vida do empreendedor não é tão bonita assim quanto é apresentada nos livros, né? Mas é um cenário muito legal, a gente gosta bastante de trabalhar, porque desafia bastante a gente. Com certeza, e na academia muitas vezes a gente tem a visão de que empreender está ligado a alguns cursos específicos, como um exemplo de administração, mas toda profissão tem a possibilidade de empreender, seja o nutricionista, seja o jornalista, enfim, tem essa possibilidade de empreender até mesmo antes da sua formação, não precisa do diploma propriamente dito para estar empreendendo. Hoje a academia aqui em Santa Catarina, ela está preparada para dar esses ensinamentos, esses primeiros passos aí para os acadêmicos que desejam empreender ou ainda está muito engatinhando? Cara, ainda está num processo bem inicial, mas o que a gente vê e a gente vem trabalhando há um tempo já é nessa formação do perfil empreendedor, da cultura empreendedor dentro da academia e é um cenário que vem se moldando de uma forma muito mais positiva em relação ao incentivo do empreendedorismo. O Reuni Challenge é uma dessas ações que vem se tendo, e hoje em dia a gente já vê as universidades perguntando quando que é o próximo, os alunos muito mais interessados em saber quando que vai acontecer a próxima edição, e a gente sabe de outros movimentos que acontecem dentro da universidade, é claro que tem as empresas júnior também que tem um impacto muito importante dentro da academia e dentro dessa cultura empreendedora. Mas a gente sabe que ainda é um cenário muito aquém do que deveria ser. Santa Catarina é um estado muito empreendedor, as universidades já têm esse viés mais empreendedor, uma grande prova disso é que o Reuni acontece aqui dentro, iniciou aqui dentro, agora a gente está espalhando ele para o Brasil inteiro, mas é uma das ações que a gente faz aqui dentro do estado para incentivar e fomentar o empreendedorismo. A gente tem bastante professores que hoje em dia já estão vinculados ao mercado, os professores que já são empreendedores, mas ainda é um cenário muito inicial, a gente espera que nos próximos anos a cultura empreendedora se dissemine dentro da academia e que cursos que, de forma geral, são tidos como cursos só de prestação de serviço, muitos cursos da área de saúde, eles têm a possibilidade de empreender e entendam que empreendedorismo é para todo mundo também. Perfeito. Você falou no início do programa que iniciou em 2016, o Reuni Challenge. Tivemos aí um período, pelo menos de dois anos, na questão da pandemia, que muitos eventos foram cancelados, adiados ou transformados. Vocês trabalharam de maneira remota, esses dois anos foram pulados e voltou depois da pandemia, como é que funcionou para vocês? Então, o Reuni, ele nasceu em 2016, mas ele não era o Challenge ainda, ele era uma série de mentorias que a gente fazia. Em 2017, a gente já criou uma imersão dentro da universidade que a gente chama de Reuni Experience. O Reuni Challenge em si, ele nasceu em 2020, então ele nasceu na pandemia. Por quê? Porque a gente entendeu que aquele trabalho que a gente vinha fazendo dentro das universidades, aquele trabalho de imersão com os alunos, um Reuni Experience acontece com até 100 alunos de diversos cursos, ele não ia mais acontecer porque a gente estava limitado, as universidades, todas elas fechadas, muitas não tinham aula. Então, a gente iniciou esse trabalho aqui na cidade de Lages, a gente teve seis universidades participando junto com a gente na primeira edição, 100% online, para tentar resolver alguns dos problemas que surgiram junto com a pandemia. Foi mais ou menos em maio de 2020, então era um cenário muito novo para a gente, a gente não sabia muito como ia ser, e a gente iniciou essa competição de forma online. A gente testou a metodologia na cidade de Lages, e aí no final de 2020, a gente já resolveu expandir o trabalho e a gente pegou a macro região inteira do estado, que é a CRME Oeste, e aí a gente já tinha 12 universidades participando, 19 cursos, 19 equipes sendo montadas, 19 projetos sendo trabalhados, tudo em formato online, tudo para a gente testar, a gente gosta bastante dessa parada de teste, muito do viés empreendedor mesmo, de criar um MVP, o mínimo produto viável, você testa, e a gente entendeu que a metodologia funcionava. Ela é uma metodologia imersiva, a gente tem uma competição paralela dentro também, que se chama Reuni Game, que é uma série de gincanas que tem como objetivo botar umas pedras no caminho das equipes, porque a gente sabe que empreender também não é só sentar na frente da máquina e falar com o teu sócio e achar que está tudo certo, tem diversos desafios que acontecem durante a jornada empreendedora que não estavam previstas, então a gente coloca essa gamificação, e aí a gente entendeu que, peraí, deu certo desse jeito. E aí, em 2021, como diz o Lageno, a gente meteu os dois pés nos peitos, e aí a gente resolveu fazer com o Estado inteiro, já tivemos 32 universidades participando, mais de 40 projetos sendo desenvolvidos, e no ano passado a gente consagrou a maior competição de empreendedores universitários do Brasil, recebemos premiação nacional também como a principal iniciativa, tivemos 37 universidades de Santa Catarina participando, 44 projetos sendo desenvolvidos, então aí a gente conseguiu validar de vez a metodologia, como que ela funcionava, ano passado ela já foi no formato híbrido, já tinha acontecendo presencialmente também, e a gente entendeu que presencialmente a imersão é muito maior, as equipes conseguem interagir muito mais, e o resultado, no final disso tudo, são negócios criados com um potencial de mercado muito maior também. Perfeito, e esse ano então vai ser 100% presencial, né Salomão? Você já falou que em 2022 foi um marco, mas 2023 promete ser maior ainda, o que prova, o que a gente já vem conversando nesse início de programa, de que existe essa demanda, essa busca por conhecimento do empreendedorismo, e esse interesse dos acadêmicos também e das instituições. Sim, sim, esse ano vai ser um grande marco para a gente, porque pela primeira vez a gente está abrindo o evento para um nível nacional, então a gente não vai ter só universidades aqui de Santa Catarina, nós vamos ter também universidades de fora do estado, a gente já está fazendo alguns convites estratégicos para grandes universidades estarem participando junto com a gente, virem para cá, conhecerem um pouco mais do que a gente desenvolve dentro de Santa Catarina, e é claro, difundir essa cultura gerada aqui dentro do estado, para fora também, que é um ponto de valor muito grande que a gente entende. Então a competição desse ano vai ser ainda maior, e 100% presencial para gerar aquela conexão, aquele network muito mais próximo de todo mundo. Podemos dizer que em setembro, então, o que mais vai movimentar Lages e região é o Reuni Challenge. Com certeza, com certeza. Lages vai ficar extremamente movimentada, nós somos a região mais fria do estado, aqui na Serra Catarinense, espero que não tenha neve, mas se for para ter frio, que neve também, então a gente já consegue trazer um pouco mais dessa parte turística aqui, cultural da nossa região, e é claro, levar essa cultura empreendedora mais longe, que é o que a gente sempre trabalha, isso dentro das universidades, eu como professor também, levo lá para dentro da academia, para dentro da sala de aula, um pouquinho dessa cultura empreendedora, para instigar os nossos alunos a terem essa visão um pouco mais empreendedora. Beleza. Salomão, vamos lá então. Qual que é a programação nos dias de competição para esse ano de 2023? As principais, pelo menos, da programação para que a gente possa passar para quem está nos assistindo. Bom, o evento vai se iniciar no dia 13 de setembro, e ele vai até o sábado, o dia 16, eles vão ser quatro dias de evento, ele se inicia no período da tarde barra noite, ali às 18 horas, e ali vai ter a abertura inicial, a gente tem uma palestra inspiracional, de inspiração empreendedora, nós temos também a contextualização geral do evento, a apresentação dos nossos mentores, nós temos um time de mentores que é formado por empreendedores do nosso ecossistema, empreendedor do Brasil inteiro, galera que já fez exit em startup, tem gestor de fundo de investimento, que é mentor também, a gente tem um time de mentores excelente, e aí a gente apresenta os desafios que as equipes vão precisar resolver nesses quatro dias de imersão. Vale lembrar que a competição, ela é baseada em desafios reais, é uma competição de inovação aberta. O que é isso? A gente conecta as empresas, os nossos parceiros, patrocinadores, com as universidades, e aí essas equipes universitárias, que são formadas, na grande maioria, por alunos, mas também tem a participação de professor, eles precisam desenvolver negócios viáveis e soluções viáveis também para resolver esses problemas. Então, partindo disso, a gente tem a criação de diversos projetos com potencial de startup que são gerados durante esses dias. O que acontece no segundo dia? Já é o trabalho inicial, de levantamento de dados, trabalhar em cima da validação de dor, então o pessoal já vai a campo, fazer as pesquisas, eles têm toda essa orientação, a gente tem uma série de talks, que são conversas rápidas que os nossos mentores fazem para todo mundo, que elas são baseadas em todas as fases que se tem dentro da construção de um negócio. Então, desde a parte de ideação, até a parte de entender o problema, como que validam o problema, quais são as ferramentas que a gente vai utilizar para fazer a validação desse problema, aí a gente vai ter também talk falando sobre criação de solução, quais os tipos de MVP, modelagem de negócio, como que eu cobro isso, de quem que eu cobro, até a parte da apresentação final da venda, eles precisam, de fato, ter ganhado dinheiro com esse negócio já, e aí a apresentação final dos pits. Esse ano a gente vai ter uma etapa classificatória e depois os pits finais também com a banca de jurados. No passado a gente teve pessoal da ACE, pessoal da Cate, fazendo a avaliação dos nossos projetos, então é sempre uma banca de peso que está avaliando esses projetos. No decorrer do evento, a gente tem uma série de mentorias que vão acontecendo, que são os mentores que ficam acompanhando as equipes durante toda a trajetória e eles passam a esse conhecimento empírico, aquele conhecimento de empreendedor, mesmo que já viveu na pele, sabe muito bem qual é a dificuldade de empreender, a gente passa isso com base nos nossos mentores para que as equipes consigam acelerar ainda mais o processo. E aí, como resultado, a gente tem projetos com uma validação, muitas vezes, científica feita por conta dessa base científica que o professor traz e uma validação de negócio muito grande, porque você tem mentores de todas as áreas, de todos os segmentos e que tem um network muito bom. Então, muitas vezes, os nossos mentores conseguem fazer conexões gigantescas com grandes players do mercado e, partindo disso, você já tem uma validação de negócio muito boa também. A gente está recebendo hoje aqui o Salomão Ainec Jr., que é Head de Programas e Ações do Orion Park, também professor universitário. E o assunto, o tema de hoje do Santa Inovação é o Reúne Challenge, que vai reunir diversos universitários no mês de setembro na cidade de Lages, na Serra Catarinense. A gente vai fazer uma breve pausa no programa Santa Inovação e voltamos já já aqui pela TVA. Voltamos com o programa Santa Inovação aqui pela TVA. Hoje, o tema Reúne Challenge, o evento que vai reunir universitários sobre empreendedorismo e inovação aqui na Serra Catarinense. Quem está conversando com a gente é o Salomão Ainec Jr., ele que é lá do Orion Park, também professor universitário com MBA e inovação. Salomão, no bloco anterior você estava falando ali que são problemas reais que são apresentados e aí surge uma solução ou soluções e tem os talks, as conversas e tudo mais que chegam para um ponto comum. Esses problemas reais é o ponto-chave então do início de tudo e aí vai se desenvolver durante os quatro dias. Exatamente. A gente tem uma forma de trabalhar em cima do empreendedorismo que a gente trabalha que empreender, na verdade, é resolver problemas. quando você tem esse pensamento de resolver problemas, você já tem um espírito empreendedor. Então, todas as ações que a gente tem dentro do Reuni Challenge elas são baseadas nesses problemas. Então, a gente já teve lá no início da pandemia, quando o Reuni abriu a gente tinha desafios da Secretaria de Saúde aqui de Lages, a gente tinha desafios de saúde de forma mais ampla, depois a gente abriu para problemas do governo do Estado, problema de empresas privadas. ano passado a gente trabalhou fortemente em cima das ODSs, então as equipes trabalhavam em cima das dores levantadas pelas ODSs e aí a gente tem um norte, a gente consegue definir esse norte para trabalhar e as equipes têm a liberdade de criar muito em cima disso. Então, a gente dá o problema de uma forma geral e as equipes elas precisam construir soluções inovadoras, geralmente com base tecnológica, com capacidade de escala também para a resolução desses problemas, não só para a empresa que trouxe o desafio, mas às vezes são problemas comuns para o mercado inteiro, então você tem um setor, às vezes, que tem um baita problema e não tem muito como resolver e aí você precisa da inovação aberta acontecendo e essas equipes trabalham fortemente em cima disso e aí conseguem fazer todas as validações nesse período curto de tempo e aí eles conseguem fazer tudo isso acontecer de uma forma muito boa também e gerando muito valor. Perfeito, você falou tanto da parte da pandemia como do desenvolvimento sustentável, das ODSs, o que prova que a gente também já conversou nesse programa que todas as formações são importantes para o empreendedorismo, para soluções de pandemia não quer dizer que 100% vai ser voltado à área da saúde, mas o profissional de saúde tem que estar inserido nesse empreendimento ou nessa pesquisa, nessa solução, então todas as formações precisam desse conhecimento empreendedor, né, Salomão? Exatamente, e vale ressaltar também, é um ponto bem interessante, é que a competição ela é multidisciplinar, o que é isso? A competição não é um hackathon que você traz pessoal de tecnologia para criar software, não é isso, a competição ela não é do curso de administração, curso de gestão de processos, não, não é isso, ela é uma competição multidisciplinar porque quando você abre essa competição para um processo multidisciplinar, você tem diversos conhecimentos diferentes sendo aplicados na resolução de um problema e isso traz um valor muito grande para as soluções que são criadas, posso citar aqui alguns exemplos, a gente tem um case bem legal que saiu do Reuni que é a Psyl, foi lá de 2021, que o CEO ele é formado em direito, tinha galera de psicologia, tinha galera de tecnologia, ano passado a equipe que venceu tinha pessoal de medicina, tinha pessoal de tecnologia, pessoal de direito, administração e essa multidisciplinaridade traz um valor muito grande porque aí você tem a parte, por exemplo, do direito, a parte legal, tem um acadêmico que está trabalhando alguns semestres já estudando essa parte, tem o pessoal de tecnologia que sabe como fazer o negócio acontecer, você tem o pessoal, por exemplo, da área técnica, o pessoal de medicina que sabe de verdade como acontece lá na ponta e aí você tem um processo mais empático, como se fossem os setores da empresa, né mesmo? Exatamente, você vê de fato que, peraí, a gente não está construindo uma solução baseada em ideias na minha cabeça, eu estou construindo solução baseada na dor real, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei qual é o público que eu estou conversando, a gente já teve solução inclusive para resolver o problema de banco de sangue do Emosc, cara, olha só o nível de construção, de solução que você tem partindo do princípio em que as pessoas, elas têm uma conexão maior por conta dessa multidisciplinaridade, elas conseguem conhecer muito mais setores do mercado e isso gera muito mais valor também. Podemos dizer então que não é uma competição entre cursos e sim entre instituições. Entre instituições, isso é bem legal, até um ponto bem interessante, que é um dos pontos que as universidades adoram, que é fazer essa competição, essa disputa de qual que é a universidade mais empreendedora. Então, é uma competição muito legal e assim vem uma fala muito política, que todo mundo que participa já é muito empreendedor. De fato é, porque a universidade está investindo no aluno, investindo no professor para trazer para um evento de imersão, para competirem por um título de universidade mais empreendedora. E essa competição é muito legal porque ela acaba trazendo um peso da instituição, não é só o peso de alguns alunos querendo fazer o negócio, não, é uma instituição inteira, então é quase como se fosse uma Copa do Mundo onde os jogadores, os universitários, eles vestem a camisa pela universidade e eles brigam até o final para competir e ganhar esse título, levar o troféu do Reúne para casa como a universidade mais empreendedora. Então, esse é um ponto muito interessante que se tem, as universidades usam isso também como uma forma de divulgação e acho que estão completamente corretas em fazer isso, porque de fato elas estão mostrando que empreendem, elas estão mostrando que, peraí, o mercado não é só você se formar em enfermagem e trabalhar em um hospital, você consegue criar o teu próprio negócio e fazer, gerar a economia, girar a economia a partir disso que você criou. Bacana. Vamos falar de premiação então, Salomão? Como é que funciona a premiação? Vai ser semelhante ao que foi de 2022? Como é que funciona a premiação para a instituição? São para os acadêmicos? Cara, a gente tem premiação para acadêmico, a gente tem premiação para a universidade, como que funciona isso? A gente tem a definição dos finalistas, que são os cinco projetos que vão apresentar a banca final, isso já é na sequência, tem a apresentação de pitch geral, são selecionados os cinco pitchs melhores e aí vai para a final já no mesmo instante e aí tem a definição das equipes mais empreendedoras. A gente tem previsto para esse ano uma premiação em dinheiro para as equipes, então a equipe vencedora ganha 10 mil reais em dinheiro, a equipe de segundo lugar ganha, se eu não estou enganado, agora não vou mentir para vocês, mas eu acho que é 5 mil reais e a terceira ganha 3 mil, se eu não estou enganado, são esses os valores e além dessa premiação em dinheiro, a gente tem também a premiação que é a nossa pré-incubação dentro do centro de inovação, que é também de forma virtual, que é para as equipes darem sequência nesses projetos. A gente sabe que empreender não é só esses 4 dias de evento, é uma jornada muito maior e nós como centro de inovação nós temos a metodologia da Miditech, que é a terceira melhor incubadora do mundo, então esses projetos passam por essa metodologia aqui dentro do centro de inovação. Além dessa premiação e é claro, a premiação como universidade mais empreendedora, nós temos premiação também para o Reuni Game, então esse ano a gente tem uma novidade também que é uma premiação do Reuni Game para os professores também, então os professores vão ser premiados, vão ser reconhecidos dentro da competição. O Reuni Game é essa gincana paralela que a gente faz, então a gente dá premiação em dinheiro, o pessoal consegue contato com muita gente assim, faz um network muito legal e a gente tem premiação em dinheiro, ano passado a premiação foi de 3 mil reais no total, esse ano a gente está trabalhando ainda em como que vai ser essa premiação e esse ano a gente pode garantir que vai ter premiação também para os professores, porque o professor está vestindo a camisa pela empresa, pela instituição, está empreendendo, está gerando negócio junto com os alunos e principalmente está instigando os alunos a serem mais empreendedores, que é o grande resultado que a gente espera de tudo isso, porque lá na frente a gente vai ter muito negócio sendo criado, muito negócio sendo gerado e esse é o grande ponto quando a gente trabalha em cultura empreendedora dentro da universidade, é formar esses talentos para que lá na frente eles voltem e tragam aí, construam seus unicórnios, suas startups, suas empresas. Salomão, bacana. E a gente tem algum exemplo aí, professor, de soluções desses problemas reais que foram criados nesses 3 para 4 anos de Reuni Challenge que se tornaram realmente um negócio, uma empresa, um empreendimento, esses alunos se reuniram fora desse campo aí de pesquisas acadêmicas e foram para o campo mesmo e estão aí ganhando esse mundo? Ah, legal. Temos sim e é muito legal trazer esses cases. Nós temos dois cases de 2021 que já estão decolando, são a equipe Silics Catarina, que é essa equipe que eu falei que trabalhava lá com o problema do Emosc, da fila de sangue, então ano passado eles passaram no programa Centelha, receberam o investimento aqui da FAPESC, aqui no estado, estão trabalhando dentro da solução. A gente tem também o caso da Psyl, a Psyl é uma plataforma que foi criada dentro do Reuni, o Cassiano lá estava terminando a faculdade de Direito, resolveu pivotar a carreira, virou empreendedor e eles receberam inclusive investimento esse ano, então a gente tem alguns cases bem legais. Tem também um case da equipe do Senac de Palhoça, que ano passado participou com uma solução para crédito de carbono, que eles receberam investimento já no mesmo final de semana, foi um negócio fora da curva, ter um contrato de investimento assinado, eu costumo brincar que eu não assinaria contrato nenhum, pô, vai que os caras não querem tocar adiante, mas o pessoal está trabalhando em cima disso, isso é muito legal, porque mostra o valor que o evento gera, que as soluções criadas durante o evento geram, tem investidor que olha para que diz, cara, eu quero estar nisso aqui, e também o valor que os universitários conseguem gerar juntos, quando eles juntam essa multidisciplinaridade, quando eles conectam essa gama maior de conhecimentos aliado ao conhecimento do professor, então você consegue ter projetos muito mais viáveis para o mercado. Perfeito, professor Salomão, vou pedir um minutinho, porque a gente vai acompanhar também, o pessoal de casa vai acompanhar junto com a gente agora, um comentário sobre esse tema, essa abordagem que a gente trouxe no programa de hoje, com o professor Jorge Dousan, Jorge, é com você. Olá, assumir um papel de protagonismo na inovação é aceitar a condição de nunca mais parar. Afinal de contas, inovar é um tempo verbal que precisa do tempo em movimento e atualização constante. Ser inovador ou estar num espaço de inovação requer uma vontade imensa de mudar. Sabemos que muitas empresas investem pesado nisso, mas se tem um lugar onde a mudança é bem-vinda é o ambiente de ensino, mais especificamente nas universidades. É nesse contexto extremamente imutável que a universidade vem garantindo mudanças em suas dinâmicas. Um ambiente que era exclusivamente de transferência de conhecimento professor-aluno vem se transformando num espaço de compartilhamento e busca pela inovação. Por muito tempo, as descobertas universitárias aconteciam dentro de laboratórios e só se tinha acesso aos seus resultados em linguagens densas e pouco acessíveis de publicações científicas. Atualmente, percebemos uma mudança atitudinal aqui. A vontade de inovar, de compartilhar o processo de descoberta vem rompendo as densas paredes da universidade, permitindo ser acessada em seu estado mais genuíno no momento do seu desenvolvimento e não apenas nos seus resultados. O que vem acontecendo é uma provocação comportamental, geração de alunos e de ecossistemas que amam a gamificação que adoram competir. A competição de inovação universitária é apenas um evento, é um catalisador de ideias revolucionárias e soluções disruptivas. Imagine centenas de mentes brilhantes apaixonadas por encontrar respostas para os desafios mais prementes da nossa era, trabalhando em conjunto para criar mudanças positivas e duradouras. Essa é a essência da competição de inovação universitária. Durante essas competições, equipes de alunos colaboram para resolver problemas reais enfrentados pelo mundo atual. Esses desafios podem variar desde questões ambientais e energéticas até questões de saúde, educação e acessibilidade. O objetivo aqui é apresentar soluções inovadoras, viáveis e sustentáveis que impactem positivamente na nossa sociedade. Uma das características mais emocionantes dessas competições é que elas atraem jovens de diversas disciplinas e origens, permitindo uma troca interdisciplinar de ideias e perspectivas. Engenheiros, designers, pedagogos, economistas e estudantes de outras áreas enriquecem muito o processo criativo com suas diferentes formas de pensar. Essas competições também têm o poder de atrair os interesses de empresas, de investidores e líderes do setor. Observadores atentos em busca de inovações promissoras estão de olho nessas competições, o que pode resultar em parcerias valiosas e oportunidades de financiamento para que as ideias se transformem em realidade. Além disso, a competição universitária incentiva a cultura do empreendedorismo entre os estudantes. Ao criar um ambiente que valoriza a iniciativa e a resiliência, essas competições inspiram os participantes a não apenas sonharem grande, mas também trilharem o caminho para tornar esses sonhos em ações concretas. Sabe aquele TCC que antes ficava disponível na biblioteca? Atualmente, ele está no mercado, colocando seu autor como empreendedor e partícipe da economia em seu setor. Vale lembrar que o conceito de inovação requer sempre um impacto mercadológico. Só no papel, um TCC, um artigo, na mais renomada revista não vão garantir inovação. E nisso, precisamos reconhecer a mudança fundamental das universidades e de seus professores. Ao fornecerem apoio e orientação, as instituições educacionais capacitam os estudantes a se tornarem agentes ativos de mudança e a contribuírem para um futuro melhor. No entanto, para que essas competições sejam verdadeiramente bem-sucedidas, é essencial que elas valorizem não apenas o resultado final, mas também todo o processo de inovação em si. Aprendizado, crescimento e cooperação não são tão importantes quanto a premiação. Os desafios enfrentados no decorrer da jornada moldam os estudantes e os preparam para enfrentar os obstáculos futuros com confiança e determinação. Imagine você ficar 20 horas no final de semana estudando. É isso que as competições fazem. Elas colocam as pessoas em si mesmo período, desenvolvendo ideias, planos e protótipos motivados a resolverem problemas reais, se conectando com pessoas e negócios também reais. Uma dica, se você está na universidade, vale buscar seu professor e questionar ele sobre essas competições. Não fique distante disso, isso é muito oportuno para sua formação em seu futuro. E se você não está na universidade, que tal buscar um professor na universidade e conversar com ele sobre isso? Marque uma conversa com ele, coloque suas necessidades à disposição para serem estudadas. Saiba que os casos reais oportunizam que os alunos tenham a possibilidade de apresentar resultados reais em suas pesquisas. Quem sabe essas atitudes não sejam aquele empurrãozinho inicial que faz as coisas mudarem. Em alguns momentos, todos precisamos de empurrão, não é mesmo? Obrigado Jorge pela contribuição aqui no Santa Inovação e professor, nessa reta final aqui do programa, a gente deixa sempre um minutinho aí para os nossos convidados trazer um recado final, no seu caso aí para as equipes que vão participar do Reúne Challenge, para o público em geral, vai ser aberto ao público, não vai? Vai ser um evento fechado? Como é que vai funcionar? Esse um minutinho para você aí nas considerações finais. Perfeito. Bom, primeiro agradecer o espaço para a gente estar falando sobre o Reúne Challenge e para o pessoal que está assistindo a gente, algumas dicas sobre o evento. Então, a gente tem já as edições anteriores dentro do nosso canal do YouTube, então, o projeto Reúne lá dentro do YouTube, você consegue conferir inclusive os pitches que foram apresentados, as talks que foram geradas, então, tem bastante conteúdo do que já se passou nas últimas edições, lá você consegue ver mais ou menos um briefing de como que vai ser o evento desse ano. Como a competição é presencial aqui em Lages, a gente tem a parceria com algumas universidades para ter um alojamento para as equipes, então, as equipes que tiverem dificuldade de conseguir hotel e tudo mais, é só entrar em contato com a gente para lá a quantidade, a gente consegue ter um alojamento para essa galera estar participando, estar dormindo aqui na cidade de Lages sem custo nenhum. E uma outra dica bem legal também que a gente traz para vocês é a cidade de Lages é uma cidade fria, então, preparem aí os casacos bem agasalhados que venham agasalhados porque Lages sempre nos surpreende em setembro, parece que é uma época que não é para ser tão fria, mas geralmente é bem gelada também, então, vale a pena aí se proteger contra o frio. E é claro, convida aí o pessoal para vir assistir os picks finais, o evento ele é fechado até a sexta-feira para as equipes terem uma concentração maior, trabalharem muito mais em cima, mas no sábado vai ser aberto ao público geral para ver o desenvolvimento dos negócios, ver todos os pits acontecendo que vai acontecer na parte da tarde aqui em Lages, então, fica o convite aí para chamar pai, chamar mãe, chamar reitor da universidade, chama todo mundo para ver, é claro, o desenvolvimento de todos os negócios que foram gerados. Perfeito, mais uma vez, muito obrigado Salomão, agradecer a você também que nos acompanhou aqui pela TVA e fica aí o convite, né? Dias 14, 15 e 16... De 13 e 16 de setembro. Dias 13, 14, 15 e 16 de setembro em Lages, 100% presencial, o Reúne Challenge. Até o próximo programa Santa Inovação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho